Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom porque hoje eu vim aqui pra nós testar uma receita de pipoca de chocolate. O quê? Pipoca de chocolate, fubá do céu! Que vocês sugeriram pra mim no outro vídeo que eu fiz aqui, que eu tava reagindo a um monte de coisa. Daí apareceu a tarde a pipoca de chocolate e daí a lombriga dos seis ficou assim. Olha, é uma receita que você vai se destacar na sua festa junina. Você vai ser conhecida e reconhecida nacionalmente como a mulher da pipoca de chocolate. Vocês não pegar apelido de marinha pipoca, né? Daí vocês falaram assim pra mim, faça fubá espremente, tente, faça uma pipoca diferente. Mas eu trouxe o vídeo aqui pra vocês verem junto comigo como que faz pra depois não falar que eu tô fazendo diferente. Pra vocês mudar a receita também, porque vocês são muito mudadeira de receita demais. Olha lá, cortou o chocolatinho, colocou a pipoca dentro da panela, chasqueou o chocolate, derrubou mais um pouco de óleo. Deu uma mexida e agora esperou coisar, fubá. Daí me fecha a tampa. Meu Deus do céu. E deixa estourar, fubá. Olha a hora que sai. Essa é uma pipoca de chocolate que não gruda uma na outra, a sortinha é a coisa mais deliciosa do mundo. É da lá que tá chorar sangue. Eu não sou eu se eu não testar essa pipoca hoje. Chegou a juntar um copo d'água na minha boca. Mas eu vou testar então, fubá. Se inscreva nesse canal, que eu vou ficar tão feliz de você se inscrever. Eu tô te convidando, assim, como quem não quer nada, a pegar seu dedo, colocar aqui no botãozinho vermelho e apertar, que não vai cair seu dedo. Se inscreva, fubá. Não assiste esse vídeo clandestino. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo. E daí ele manda mais pra você, fubá. Você não vai passar vontade. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que eu tô tendo vídeo novo, fubá. E vamos fazer essa pipoca agora. Bom, primeiro de tudo, fubá, peguei uma barra de chocolate aqui. Eu sei que na capa o chocolate era de outra marca. Mas na vida real eu peguei o mais barato, porque a vida é assim, fubá. Você também na sua capa do seu Facebook, do seu Instagram, você é de um jeito. A hora que vai vender perto, tá até descabelado. Nossa, gente, a impressão vinha ou o chocolate diminuiu? Antigamente parece que era maior. Daqui uns dias ele tá do tamanho daqueles moranguetes que vendiam nas feiras. Pegar uma faca aqui, fubá. Se bem que essa faca não tá nem um pouco afiada. Vamos cortando assim, ó. Nossa, mas essa faca não tá cortando nada mesmo. Não tá cortando nem a beira. Pegar um chocolate meio amargo, fubá. Pra gente lembrar da amargura da vida da gente. É bom esse chocolate amargo também, que se aparecer formiga de noite pra comer, a hora que ela sente o amargo na boca, ela sai ruspindo e xingando. Você escuta ela gritar a fia da f*** lá do outro lado da casa. Não, mentira, fubá. Ai, que formiga da boca suja, né? Tem que dar sabão pro formiga comer. Quando eu falava besteira quando eu era criança, a mãe jurava que ia lavar minha boca com sabão guararap. Quem lembra do sabão guararap tá no grupo de risco, viu? Ai, gente, eu vou comer um pedacinho, como quem não quer nada. Eu tô com a lombriga estourando aqui. Hum, que delícia. Por que que chocolate tem que engordar, não, gente? Não podia a gente comer chocolate e ficar com o corpo bonito igual a da turma da televisão? Nem que apodrecesse tudo aço dente, fubá. Com os dentes podres, sim, mas com o corpo feio, jamais. Sonhava aquela pessoa com o corpo escultural, coisa mais linda. Aquelas mulher com as cinturinhas, assim, que nem de pilão. Na hora que dava risada, ih, nojento, tchan. Lembra, fubá? Igualzinho o Tchão Macalé. Ih, nojento, tchan. Quem sabe quem que é o Tchão Macalé? Tá no grupo de risco, fubá. Eu adorava quando eu ia fazer isso. Ih, nojento, tchan. Ai, que tontinho, né? A gente dá risada. Vou cortar bastantinho, fubá, porque depois, se não dá certo, cês falam que eu fui mesquinho, que eu fui miserável, que não cortei chocolate o suficiente. Com cês, tem hora que cês são faladeira. Então, deixa eu cortar aqui. Pronto, ó. Igual lá no vídeo, só sobrou dois caroços de chocolate. Deus quiser, eu vou comer mais tarde. Vou comer mais um pedacinho, porque eu não quero nada. Agora, fubá, deixa eu pegar nosso fogãozinho aqui, ligar ele. Eu vou fazer nessa panela aqui, na frigideira, acho que dá pra vocês verem melhor aí. Só que eu não tenho a tampa de vidro que abraque essa panela. Mas, eu vou usar essa assadeira aqui, ó, que dá certinho o fubá do céu, ó. É praticamente, parece que foi feito mãe e filha. Que pobre se vira, né? Aliás, cê quer ver pobre correr pro meio da casa? Quando a gente vai estourar a pipoca, e a pipoca começa a estourar, daí cê percebe que cê não achou a tampa ainda. Meu Deus, a gente vira um deflete no meio da casa. Eu vou usar essa pipoca se amar, que é pra nós aprender a se amar mais. Que se você se amar eu, cês vão deixar o like nesse vídeo. Eu espero que já tenha apertado, fubá. Deixa eu pegar o óleo aqui já também. Eu peguei esse óleo aqui, que ele me fez lembrar da minha carteira. Lisa. Então, é isso. É pipoca, óleo e chocolate. É isso, né, fubá? Bom, fé no pai que a pipoca sai. Esse fogãozinho aqui é bom, mas até esquentar ele puxou 10 reais da sua força. Eu acho que o fabricante desse fogãozinho é macumunado com as companhias de energia elétrica. A hora que a gente compra o fogãozinho e fala assim, aleluia, mais um vai gastar força. Ó, lembra disso daqui que cês deram pra mim de presente? Eu uso até hoje pra colocar a pipoca, ó. Daí depois eu fecho aqui com o chapéuzinho dele. Olha que bonito. Mas agora vamos pôr a pipoca aqui. Primeiro o caroço. Agora nós vamos colocar o chocolate, né? Esse aqui é um caroço de pipoca premium. É tipo como se fosse um caviar de galinha. A galinha que come esse tipo de pipoca aqui, jamais chega perto da galinha do caminhão do ovo. Colocar um pouco de óleo, né, fubá? Pouco? Meu Deus do céu. Isso aqui vai escorregar na tripa. E vamos mexendo aqui que eu vou contando pra vocês. Então, a galinha que come essa pipoca premium, são galinhas que dão ovo em cima de apartamento duplex de 17 andares. Com piscina e tudo. A hora que elas estão pra botar o ovo, elas só olham pro lado e falam assim, cocó. Daí vem o mordomo da casa, recolhe o ovo com um lencinho na mão e leva pra vender em mercado de gente rica. Ai, gente, será que vai dar certo? Ai, mas parece que tá fartando um pouco de óleo. Peraí, coloca só um pouco pra não dizer, fubá. Parece que lá no da mulher tinha mais, né? É uma pipoca que mata a lombriga e aquece o colesterol. Apesar que pode ajudar, né, fubá? É tanto óleo que é perigoso você agachar, tossir as lombriga e escorregar tudo. É melhor que licor de cacau Xavier. Ó, já tá fervidinho aqui, ó. Ai, senhor, glorioso. Tem que dar certo. Ai, tem que fazer a simpatia, né? Rebenta a pipoca, Maria sororoca. Rebenta a pipoca, Maria sororoca. Diz que quando a gente faz isso, arrebenta mais, fubá. Não sobra nem um piruá pra trás. Piruá é aquelas pipoca que não arrebentam. Me dá um ódio. A gente que tem o dente que é só obturação e casca, a hora que morde um piruá, fica só a coroa do dente pra trás. Gente, agora começou a ferver. Se pular na panela, pegar no meu nariz, gruda vira uma berruga. Eu saio daqui que nem uma bruxa e gritando que nem uma cabrita de dor. Ai, meu Deus, ó, já tá bem líquido o chocolate. Será que eu não tinha que ter esperado mais pra pôr chocolate? Eu não, eu fiz certinho. Não me jogue, gente. Ai, meu Deus, tá estourando. Ai, senhor. Olha lá, estourou uma já. Ai, tá estourando. Ai, pulou. Espera aí, deixa eu colocar a tampa. Nossa tampa finíssima. Me segurar aqui, meu Deus, aqui. Ai, senhor, tá estourando. Torce, pular, torce por mim. Meu Deus. Dá pra sambar no barulho da pipoca estourando, ó. Ai, pular do céu. Me senti na grande beleza da pipoca. A Miss Pipoca 2021. Ai, tá estourando devagar. Mas tá estourando, isso que é importante. Ai, meu Deus, que demora. Eu com a pipoqueira finíssima dessa, com a tampa que veio de Paris. Parecida do norte, né? Não estoura logo. Estoura três pipoca por segundo? Isso porque é uma pipoca premium. Uma pipoca finíssima da My Cara. Ai, fubá do céu. Acabou, acho que agora parou de estourar. Vamos ver. Acho que estourou o que tem que estourar já. Coloca pra cá pra nós poder ver se tá certo de pipoca agora. Bom, é agora, fubá. Hora da verdade. Vamos tirar a tampa finíssima aqui. Ai, fumaceiro. Quem vê parece que tá fazendo uma cumba, uma pipoca. Vamos tirar a tampa pra nós ver. A tampa, ó. Ai, meu Deus, peraí. Ai, peraí, caiu. Ai, peraí. Ai, fubá do céu. Queimou. Gente, queimou tudo minha pipoca. O que que eu faço? Vamos pôr a pipoca aqui pra nós ver. Olha isso. Olha, fubá que pipoca preta. Senhor. Olha, fubaceiro, fubá. Ai, não deu certo minha pipoca. Mas deixa eu catar uma aqui. Tá com meio que o chocolate sem queimar aqui pra nós ver se tá saborosa. Vamos ver essa. Ai, que pipoca borrachenta. Peraí. Deixa eu pegar uma mais ou menos. Tá com sabor de freada de carro, fubá. Deixa eu pegar outra, bebê. Sabor de resto de churrasco. Olha essa daqui. Sabor que suco de pólvora. Vamos ver essa daqui. Sabor restinho de incêndio. E essa? Sabor chicleta de onça. Olha. Sabor suor de macaco. Vamos ver mais uma aqui. Sabor babaludo e graxa. Ai, meu Deus. Mais uma. Sabor fósforo de beldo. Ai, gente. Não deu certo a pipoca? Uma barra de chocolate enfiada no c... Meu Deus. O que será que eu errei? Eu fiz certinho. Vocês viram. Ai, gente do céu. Acabou com a minha pipoca. Deus do livro. A gente comer uma pipoca queimada dessa daqui. Olha que a gente termina de comer. Se a gente peidar, fica três dias no escuro. Apaga toda a luz. Gente, por Deus do céu. Se eu pegar essa pipoca e der ali pros passarinhos comer. É perigoso os passarinhos jogar a pipoca na minha cara. Mostrar o dedo e sair voando. Essa que nem aquele corvo do pica-pau que adora pipoca. Ia aceitar. Você falou em pipoca. Lembra, fubá? Olá, jubileu. Se eu morasse com a mãe, a mãe ia surrar. Eu... A mãe era perigoso pegar essa pipoca aqui e fazer eu comer caroço por caroço pra aprender. Se não fizesse, eu lembrei a panela preta ainda. Que a mãe é capaz. Olha, essa pipoca aqui tá boa pra oferecer pra visita indesejada quando chega na casa da gente. Aceita uma pipoca, dona visita? Daí a visita bate o zóio na pipoca, assim, vê que não tá muito boa. Ela fala assim, não, obrigado. Eu não tenho dente. Daí você fala assim, não seja por isso, querida. Eu trouxe uma chapa. Arrase. Ai, fubá, espero que você tenha se divertido esse vídeo. Espero que você tenha matado a sua curiosidade. Vocês já viram, né? Mentira pra nós. Ô raça. Ô raça, essa turma da internet. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês. Dê umaiada, boba. Como quem não quer nada. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá. Pode queimar sua pipoca. O importante vai estar junto aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.